Passando aqui em Governador Valadares Sol tá quente aqui como sempre Valorão bravo A Pedra da Ibituruna lá em cima lá, bonita Muita cidade de Governador Valadares Na BR381 aqui, no sentido Espírito Santo Pra acompanhar junto comigo aí as obras, o trânsito e muito mais É só seguir aí o canal JKBH Lá em cima lá tá a pedra Tamo junto pessoal, obrigado pela audiência Fui!